o cara tristeza na vida do homem o cara vai sair com a moto pneu furado de novo, toda hora furando eu falei, eu vou trocar logo pneu trocar um zero logo é bom que o cara é acostumado a trocar moto grande quando troca a primeira vez na moto pequena fala, oxe, tá barato demais vamos dar até que comprar uns 3 e é isso aqui ó guardando o tiozinho ali na manutenção do busão da prefeitura e a minha tá lá ó esperando, depois de ontem da festa política o cara tá aqui ó, só esperando aquela sensação ruim beba mais, miserável é pensa num pulo que eu dei agora tô sentado aqui do lado um bagulho puxando minha roupa beleza? vixi já tá gorda, tá quase virando comida já é e estamos aqui mais um dia ontem não deu tempo de terminar aqui não sei se eu falei no vídeo anterior vou botar um pedacinho aqui dois tijolinhos aqui e comprei os blocos ontem já entregou ontem já aí comprei cimento também já tá ali em cima na garagem e simbora to aqui cortando a ferragem cortando aqui essa ferrinha ali mais fininha que eu tenho vou botar aqui três em cima dos dois lados e encher bicho quero terminar isso hoje e eu preciso botar umas fiadinhas aqui ó aqui eu tô com medo porque aqui eu tenho que seguir certinho pra subir o muro depois porque o muro vai ter dois metros e tanto de altura então esse é meu medo mas vai dar certo vamos embora esse ferrão aqui eu tenho que também virar ele aqui ó pra entrar dentro dessa canaleta tava tudo indo lindo né aí eu empaquei aqui ó porque aqui já vai começar depois meu muro da casa né que ele vai nesse alinhamento aqui ó aí beleza o buchinho de seis furos vai aqui ó vai ficar aqui aí vai ficar um ferro pra dentro e dois ferros pra fora aí já liguei aqui pros os universitários né seu rutival que fez essa casa aqui aí falou não qualquer coisa você elimina esse aqui ou ou dobra ele pra cá pra ele ficar dentro né dobrar esse fininho aqui beleza mas esse aqui meu irmão e pra cortar ele também tá num lugar meio difícil pra cortar agora deu bom viu até a caixa eu vou fazer a caixa aqui ó tchan eu já tenho que encher aqui pra ele vir nesse nível aqui ó encher com o concreto com o concreto imbicáculo pra que pra dentro pra dar firmamento né pra ele pança e é isso agora tem que ver como eu vou resolver isso aqui bom eu tenho uma hora muito específica pra começar a trabalhar meio dia hora boa aí tá aqui mudando a caixaria aqui ó ó ó ó sério que eu acho ali só limpa lentes limpa lentes limpa lentes sabe tiozão te amo cara ó passei por aqui pro outro lado voltei passei por aqui pro outro lado voltei ó aí vou encher aqui agora ó eu fiz massa ali pra terminar as caixa as vias como é essas miséria aqui as canaletas sobrou muito então falei vou aproveitar já vou encher essa aqui ó encher essa aqui ó depois vou encher essa aqui depois vou encher essa aqui porque eu preciso fazer o esquema lá fundo lá que tá me trazendo mas já estamos no 90% do trabalho tô botando mais uma aqui ó agora vou furar aqui e fazer mais outra aqui segurar a parte de cima acabou-se só encher aí bota uma madeirinha aqui né pra ele não vazar por aqui ó aqui foi um espacinho grande aqui ó e é isso tô demorando pra editar vídeo mas tamo aí pessoal devagarzinho tá lindo tem uma escora pesada aqui ó só pra tampar aquele buraquinho que ficou agora vou encher o bicho vou encher até aqui mais ou menos não vou passar aqui ainda tenho que botar outra ferragem aqui e depois continuar aqui ó tem medo hein você bota no lado ó ela vai descendo ó vai saindo o arcado dentro não se liga tudo youtube tudo youtube cara youtube isso demorou demais cara olha o youtube vocês são foda ó tá batendo no lado daqui na caixaria ó do lado desde o momento que você bate a primeira vez você vê que tipo tá oca aí quando você vai batendo você vai vendo que ela vai ficando mais mais forte sabe mais preenchida e é isso e tamo indo ali né a mulher tá doente a mãe falou o que a mãe falou o que vamos ali rezar em você rezar pra passar os bichos saia os bichos do corpo se embora vamos ali levar o rapaz rezar na mulher que tá uns mal zoiada aí tá uns mal zoiada aí uns zoi troncho olhando pra ela aí tá desviando o caminho da mulher se embora olha cheio de água no nordeste ó se liga quem disse que não ia ter água no nordeste tem hein cara é na mulher e depois da volta da oração na mulher na reza na mulher consegui a ferramenta que precisava hein pra desenrolar o negócio do muro ali ó aquele pedacinho ali ó que falta dobrar aquelas aquelas ferragens ali vamos ver se vai dar certo quero usar isso aqui pra ficar dobrando os panos sabe ferramenta improvisada mas vamos ver se ajuda se liga bichinho assim ó pega o bichinho aqui põe aqui ó e entorta o bicho ó chama entendeu vai com a mão só fica difícil e o dia depois então aqui ó vamos tirar a forma do negócio vou segurar aqui ó tirar o tijolinho que eu botei do lado pra segurar né panos aqui ó muito legal vamos tirar essa forma aqui e já vou mostrar pra vocês como ficou do outro lado do outro lado que eu quero ver tô curioso tem que cortar esses aqui esses panos aqui ó ó chama 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 pra puxar a caixa pro outro lado vamos ver como é que ficou tirei a forma você vê como ficou coisa linda hein só que bloquei agora porque ficou por trás do arame ali né tirei e puxou mas ó até ficou bom ficou tanta bolha ficou quase nada de bolha e é isso ó aí depois vou botar mais um pequenininho aqui podia ter deixado né pra encher aqui mas eu tô na pressa ansiedade pra ver ainda precisa desenrolar o panza ali do dobrar o ferro ali então coisas aleatórias do Iacho desfile de setembro hein hoje é dia 6 olha todo mundo tá doido aqui ó negócio de bateria e aí 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 segundo teste de ferramenta hein aquela que eu peguei primeiro não deu certo peguei mais uma com o seu rotival agora vai vamos ver se eu consigo dobrar aquele bicho ali bora de novo outro dia como nem só de de obra saiu homem trouxemos as crianças hoje no seco aqui na cidade do lado ó tem um secuzão aqui secuzão secuzinho Thomas Thomas cadê o dinossauro? ela educave como né cadê o Thomas olha بinj vamos no secão aqui eita denim olha lá vamos tirar foto Vamos vai vai vai! vai vai! volta minha sórac, já foi isso deixa velha também deixa velha também o sonho, o sonha é uma dessa aqui um pouco mais nova mas o tamanho disso aqui mano, você é louco é grande viu não é que avazaque não meu filho, é uma dojo de rã a rã é antiga mas serve estávamos ali, domingão estamos ali na zoeira aqui dentro do cubículo que vai ser aterrado que eu fiz, a mulher está aparecendo ali moleque tudo bom inventamos aqui fazer um churrasquinho do nada demorou mas chegou estamos aqui assando a carninha ainda vem a chuva, vem vinha de churrascar meu churrasquinho o cara é criativo você é louco está gostoso não? a ideia começa com churrasco a mulher começa a fazer arroz, feijão e sucre, não sei o que, arroz, feijão e faz salada e farofa bom demais né a linguiça apareceu lá da geladeira agora e a chuva vem embora a nordeste velho meu Deus meu filho tudo bom? foi estamos aqui esperando o trio elétrico passar vai passar aí vamos todo mundo atrás o trio elétrico, carro de som não é tudo faz barulho e eu aqui em casa editando o vídeo percebi que eu não falei sabe o que segue o meu instagram eu vou deixar durante o vídeo aqui mas segue o nosso instagram todo dia eu boto coisinha lá passa uma zoeirinha beleza é nóis segue lá tamo junto não esquece de deixar o like no vídeo comenta aqui o que você está achando suas sugestões o que eu posso gravar o que eu posso fazer deixa o seu joinha aí beleza e é nóis tamo junto um vídeozinho por semana é o que está dando por enquanto mas logo logo a gente melhora fechou? é nóis valeu por estar aqui tamo joio valeu por estar aqui